Acredito no sistema pela sua eficiência, sua eficácia, sua rapidez com que é entregue a prestação jurisdicional. A Lei nº 1099, ela concretizou a promessa constitucional de acesso amplo do cidadão ao judiciário. Ela veio exatamente suprir essa lacuna em relação às demandas de pequena complexidade e de valor abaixo de 40 salários mínimos, que ficavam represadas em razão de várias barreiras de cunho especialmente econômico, em razão dos altos custos da justiça comum, bem como de barreiras com um rito mais complexo e também com uma morosidade indiscutível. Então, é impressionante como o rito da Lei nº 999 revolucionou a justiça brasileira. É preciso que mantenhamos o rito e se o modificarmos, temos que não perder a linha da celeridade da prestação jurisdicional. É importante também frisar que aqui na Bahia, há mais ou menos dez anos após a implantação do PROJUDE, houve um grande impulso dos Juizados Especiais com a instalação de várias unidades, tanto na capital como no interior e a coordenação, através de sua equipe técnica, desenvolveu no PROJUDE várias funcionalidades que dá ao sistema agilidade, agilidade, transparência e uma satisfação do usuário em relação aos outros sistemas. É importante que continuamos então a desenvolver essas funcionalidades para o bom funcionamento do sistema. É preciso mantermos essa porta aberta para a cidadania, tanto nas causas cíveis, como consumirista e criminal, dos criminos potencial ofensivos. Nessa seara criminal, a possibilidade de transação penal dá o tom da modernidade da justiça criminal, além da possibilidade de aplicação das penas alternativas que vem de encontro justamente as políticas públicas de despenalização. acreditando na importância e na funcionalidade, bem como na confiança que o jurisdicionado deposita no sistema. Então, eu quero parabenizar a todos que atuam no sistema de juizados e que trabalham diuturnamente para continuar desenvolvendo o sistema. Música 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 Legenda Adriana Zanotto